Por conta do feriado nacional desta quarta-feira, dia da Proclamação da República, alguns serviços municipais sofrerão alteração no funcionamento. Os mercados centrais e setoriais vão abrir de seis da manhã até uma da tarde. Já as feiras livres acontecem normalmente nos conjuntos Augusto Franco, Orlando Dantas, Dom Pedro e Bairro Siqueira Campos. Mais informações no portal a8se.com Um veículo pegou fogo dentro de uma oficina no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. De acordo com o corpo de bombeiros, o carro estava em chamas e as labaredas atingiram o teto do estabelecimento. A área foi isolada e os bombeiros conseguiram combater o incêndio. Ninguém ficou ferido. O IP Saúde Instituto de Promoção e Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe iniciou hoje a Semana de Prevenção, Controle e Combate ao Diabetes em todas as unidades. Aproximadamente 15 mil beneficiários atendidos pela autarquia são portadores da doença. A iniciativa da ação tem como objetivo conscientizar os beneficiários sobre as implicações do diabetes e as complicações associadas à doença. Dos 65.542 inscritos em Sergipe para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, de 2023, 18.304 candidatos faltaram ao segundo dia de provas. Os dados foram divulgados pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. No domingo, estudantes fizeram a prova que abordava questões de matemática e ciências da natureza. E a prova que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira